o salve galera beleza a mão 3 de fifa na área trazendo mais um vídeo para vocês galera é o seguinte voltar a trazer a lista aqui de 3 de macio para poder ajudar vocês também não pudesse meu episódio que dá para fazer você fazer entre 10 a 60k por hora mas só depende de vocês então assim a galera deixa seu like embaixo se inscreve no canal e ative o sininho isso vai me ajudar muito tá então dessa força aí para mim eu agradeço muito estamos chegando ali a 400 inscritos no canal então fortalece aí para a gente chegar mais rápido possível vocês são foda tá agora bom para tela do meu console que eu vou passar a lista aqui muito sana para vocês vem comigo e já estamos aqui na tela do meu console galera é o seguinte eu havia passado o trade para vocês mais cedo como vocês podem ver aqui ali as coisas subindo ó dos jogadores pratinha aqui eu tinha algum tá fazendo teste ó e tava dando muito bom como vocês podem ver de manhã tá com 100k agora eu tô com 300k tá o horário que eu tô gravando esse vídeo são duas da manhã tá duas da madrugada é tô antecipando já gravando já porque amanhã tem um compromisso então já vou deixar gravado não dependendo do horário galera esse trade mas funciona tá o que que vocês tem que ter em mente é sempre conferir o valor das cartas ó aqui tem algumas cartas que eu já havia pegado que havia passado você mais cedo no vídeo e agora eu vou estar passando trade massivo tá e é o seguinte galera os jogadores que eu vou estar apresentando o importante é sempre você conferir o valor é de compra tá tipo quando eu vou mostrar o jogador aqui você tem que conferir quanto é que ele tá saindo é na hora não compre já aí você tentar pegar entre 200 a 400 moeda mais barato beleza nosso primeiro jogador aqui galera eu partei tá jogador do arsenal eu partei não sei se é assim que se pronuncia o nome dele tá e quem tem conferiu tem que não confere o valor antes tá ó ele tá sendo aqui 1400 1500 moeda tá mais ou menos isso vocês podem ver aqui Ramon ele tá por 1400 com que tem que tá pegando é abaixo de mil ou por mil moedas tá galera vocês vão conseguir até a gente já fazendo trade massivo com ele é de madrugada na hora que eu tô gravando esse vídeo mas no horário que você soube tá pegando vai ter muito mais carros no mercado tem que buscar por mil e vender por 1400 beleza nosso próximo jogador aqui galera aí galera é o bit em curta como hoje saiu grande confronto ele tá sendo usado nos lances com ponto tá e deixa eu ver aqui bem tem cor é tá certo para ver escrever o nome dele errado e é bem tempo confere o valor eu sempre falo para vocês conferir que o preço pode estar mais barato ou para ser mais caro tá nesse exato momento ele tá custando 1300 a 1400 mais ou menos ó ó já caiu bastante na hora que eu tava fazendo ele tava por 1400 tá nesse exato momento ele tá bem mais barato mas provavelmente na hora que você for pegar ele vai tá bem mais caro ó e tá saindo aqui a preço de um descarte não é uma boa carta para macio nesse exato momento mas confere aí tá se ele tiver acima de mil moedas 60 pega abaixo disso que vale a pena tá outro jogador aqui galera que eu gostaria de passar para vocês é o Zacarias e outro jogador da juvem e ela tem nesse exato momento por 1400 moeda vocês vão conseguir pegar ele por mil ou abaixo tá e vendo por 1400 tá mas é bom você confira o valor antes de tentar pegar em entre 200 a 400 mais mais barato tá é nosso próximo jogador aqui galera é o Lennon tá o Lennon aqui que é o nosso próximo jogador tá bom quanto é que eu vou tá pegando o Lennon Ramon tem tem contente não sempre que falo tem tempo que é costume mas confere o valor dele antes tá nesse exato momento dá para esdaipar ele tá sem 1400 a 1.500 na minha plataforma subiu mais ó e da hora ó 1500 moeda Ramon tem que pegar por quanto tem que pegar por mil moedas aqui no lance tá peguem por mil e vendam por 1400 tá 1500 por ali sai na hora o outro jogador aqui galera que tá dando para fazer o treino macio com ele é o acervi e vocês vão e pegar muito dele com a série ou a série que tá dando para pegar vários no lance e confere o valor o valor antes tá esse exato momento tá saindo 1400 acho que deu uma baixada por conta do horário mas na hora da hype ele valoriza muito tá tem que pegar por mil ou abaixo tá e tem várias cartinhas aqui que dá para você pegar e investir nelas tá nosso próximo jogador de galera e dá para fazer um trade massivo com ele e ela espera que melas tinha deixou já é o vento e por tá esse aqui ó nome dele é meio complicado mas eles vão ver aí no vídeo vocês vão saber quem é e nesse exato momento que eu leio tá saindo aqui ó por 1500 moeda tá mais caro 1700 moedas e eu vou tentar buscar ele abaixo desse valor 1100 tá tem poucas cartas dele no mercado por conta do horário mas se você conseguir pegar até 1100 aqui é de boa tá e vendo é uma carta 82 eu gosto de conferir o valor antes porque pode estar mais caro ou mais barato nesse exato momento ele tá mais caro e tava com 1500 tá com 1600 tentem pegar por mil moedas também isso aqui ó vocês vão conseguir pegar vários aqui ó vários e vender na hora galera e até pegar alguns aqui aproveitando o vídeo para fazer três também outra casa aqui galera e é com o visque eu acho que que é assim se pronuncia o nome dele desculpa aí galera a pronúncia porque eu não sei falar muito os nomes dos jogadores ainda mais complicada quem souber coloca aí nos comentários ó confere o valor dele antes nesse exato momento ele tá saindo 1560 agora ele já deu uma baixada legal ó e de uma baixada legal mas se vocês conseguir pegar por 600 moedas consegue vender por mil tá ele deu uma bela de uma baixada e nosso último jogador aqui daquela era da nossa lista tá é o chover aqui eu correia a recorrer também que é uma uma carta que dá para fazer o treino massivo com ele nesse exato momento e eu botei angelino perdão galera eu tentei rápido ali a relino a recorrer confere e confere o valor dele tá nesse exato momento eu acho que tá me por mil e seiscentos mil e oitocentos é um belo de uma subida tentem pegar aqui por mil moedas ou abaixo disso ó e ó vocês vão conseguir pegar vários por esse valor aqui tá peguem por mil e sem venda por mil e setecentos Beleza galera esse por vídeo eu espero que vocês tenham gostado deixa o seu like aí ajuda muito para mim tá bom deixa o seu like se inscreve no canal e até o próximo vídeo eu fui